Giro e margem. Quando a gente fala sobre e-commerce, comércio eletrônico, loja virtual, Google Analytics, a gente se prende a métricas e indicadores digitais que a gente não tinha quando analisava o varejo tradicional. No entanto, quando a gente fala de e-commerce, ainda estamos tratando de comércio. E o comércio tem dois indicadores que você não pode ignorar. Giro de estoque e margem de lucro. Se você não estiver olhando para esses dois indicadores de perto, cuidando na ponta do lápis, pode ter certeza que você vai sofrer do estou faturando, mas não estou crescendo. Quando a gente fala sobre giro de estoque, a gente está falando com que velocidade você consegue vender todo o estoque na sua prateleira, no seu warehouse ou no seu depósito. Ou seja, a sua capacidade de escolher produtos que têm boa saída, que têm bom volume de venda, já é metade do caminho para o seu sucesso. No entanto, não adianta olhar apenas para o giro de estoque. A gente também tem que cuidar da margem de lucro, porque não adianta girar, 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 ou vender, vender, vender produtos onde você não fecha a conta. Então a importância é você conseguir aliar os produtos que mais vendem, que têm alto giro, com os produtos que mais têm margem de lucro. Como que a gente faz para analisar e identificar a margem de lucro? A gente usa uma técnica também já bem tradicional da curva ABC. A curva ABC, você separa os seus produtos de acordo com o giro. Ou seja, os produtos que mais vendem, curva A, esses são os produtos que você mais quer ter no seu mix, e esses são os produtos onde você quer margem de lucro. Curva B são os produtos que têm um volume de venda médio. Você precisa deles para que o seu mix se mantenha completo para o consumidor que procura a tua loja. Mas a curva C são os indesejáveis, aqueles produtos que você não quer ver nem pintado no teu estoque. Por quê? São produtos que não têm saída, não te geram faturamento e ficam parados o ano inteiro no seu depósito. Produto parado no estoque, dinheiro parado. Varejo não cresce. Então aliar o giro de estoque com a margem de lucro é a receita para você cuidar e para você ter sucesso com o teu e-commerce. Na curva A é onde você precisa fazer o maior volume de negociação. Com quem? Com o seu fornecedor. E não adianta apertar o seu fornecedor para te gerar a margem de lucro com os produtos de curva B e C. É nos produtos de curva A, com o maior volume de vendas, onde você tem que encontrar a margem de lucro. Qualquer aumento de margem nos produtos de maior giro gera o resultado que você está procurando. Continue crescendo sem crise com o Clube E-Commerce Brasil. O Clube E-Commerce Brasil. O Clube E-Commerce Brasil. O Clube E-Commerce Brasil.